Fala galera, saudações de colores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Eu me chamo Uds e estou aqui trazendo mais um vídeo de atualização Depois daquele empate com gosto de derrota de ontem Estamos aqui para falar de Fluminense, mas não especificamente da partida Que me dá muita amargura para vocês também Não está falando de temas de atualização e os próximos eventos que devem acontecer para o Fluminense nesse mês de agosto Então confere aí no vídeo, fica até o final Então tem alguma coisa para falar, tem reforço chegando no Fluminense Tem da Copa do Brasil, quanto é que foi a compra do Arias adquirida pelo Fluminense agora Então fica aí até o final para vocês ficarem ligados direitinho em tudo isso aí Mas antes disso galera, aquela moral de sempre, se você não for inscrito no nosso canal Inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo que é muito importante O próprio YouTube vai recomendar nosso canal para mais pessoas Dê seu feedback nos comentários também, a opinião de vocês É sempre importante aqui, é que vocês que fazem o nosso canal está crescendo aí A gente está produzindo vídeo para vocês Caso vocês queiram, sejam bem do nosso canal A partir de 1,99 você já está podendo ser bem do nosso canal Nos apoiando ainda mais, trazendo vídeos aqui para vocês Então vamos começar pela primeira aqui A primeira é sobre o Arias O Fluminense adquiriu o Arias por 600 mil dólares O valor que é equivalente a 3,1 milhões de reais E ele é aguardado no Rio de Janeiro no início da próxima semana Para assinar com o Fluminense até o fim de 2025 Informação que eu já falei aqui para vocês também no vídeo E o GE apurou e o Fluminense vai estar desembolsando Esse valor aí de 3,1 milhões de reais aí para vindo do Arias Espero que o Fluminense consiga pagar esse valor em dia Provavelmente está sendo uma compra parcelada O Fluminense não pode dar esse valor à vista Espero que possa estar pagando aí para não virar um processo na FIFA Como é o caso do Michel Araújo E acho que o Fernando Pacheco, não sei se chegou também a estar na FIFA também Mas é um caso que o Fluminense tem que estar pagando em dias a parcela do Arias No mais, esse é um reforço bem-vindo aí Já que os nossos pontos aí com a ausência do Caio Paulista A gente sente muito E o Luiz Henrique teve uma crescente produção Mas nossos pontos não estão decidindo o jogo para a gente Espero que o Arias venha e venha para fazer a diferença e decidir o jogo para a gente Então vamos aqui falar de um acerto O Fluminense acertou a contratação do atacante para Xerém O atacante Davidson, de 19 anos Que estava no União Almeirinho de Portugal Ele chega em definitiva até o final de 2023 E vai integrar o sub-20 do Fluminense Então seja bem-vindo aí o atacante Davidson Espero que faça valer aí essa compra que o Fluminense fez do Atleta E Ving, na base do Fluminense, se torne um ativo no profissional Vamos agora para outra notícia que é sobre Copa do Brasil Por isso que eu falei desse ano no mês de agosto Foi definida a data da Copa do Brasil É no dia 26 de agosto Lembrando que vai ser jogos suscetíveis com o Atlético Mineiro Acho que no dia 23 a gente enfrenta A gente enfrenta eles pelo Campeonato Brasileiro E no dia 26 a gente enfrenta eles pela Copa do Brasil O jogo da Copa do Brasil está definido O local vai ser no Engenhão Local de muito bom grado da nossa torcida Então o primeiro jogo da Copa do Brasil vai ser no Engenhão Sem torcida para os dois jogos Não vai ter torcida Já que no Rio também não vai ter torcida E o jogo da volta vai demorar um pouco para acontecer Vai demorar umas duas semanas para ele ocorrer Devido à data FIFA Para os jogadores aí O time que teve os jogadores convocados Para a seleção brasileira Vai ter seus jogos adiados Que é o caso do Atlético Mineiro Que tem uma Arana convocada Aí a data FIFA são esses dias De 30 de agosto ao 9 de setembro Não vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil Só vai ter a 19ª rodada do Brasileirão Com adiamento em jogos dos clubes Que tiveram jogadores convocados Que não é o caso do Fluminense Então na 19ª rodada do Brasileiro O Fluminense não vai ter seu jogo adiado Que vai ser contra a equipe do Bahia Então é isso A volta das quartas de final Está previsto para 15 de setembro Então no dia 15 de setembro Vamos ter as voltas da quarta de final Primeiro jogo 26 de agosto E o segundo jogo vai ser 15 de setembro E por fim, para terminar esse vídeo aqui De atualização de notícias aqui para vocês É o Caio Paulista O Fluminense corre contra o tempo aí Para ter o Caio Paulista Para o jogo de volta da Libertadores Ele está em fase intensiva aí De transição aí Em sua recuperação O Fluminense corre contra o tempo Para ter o atleta aí Nesse jogo decisivo Contra o Barcelona lá no Equador Espero que o Caio Paulista consiga Ter o Caio Paulista a tempo Porque ele é muito importante Nesse esquema do Roger Vencendo um dos melhores jogadores Do Fluminense na temporada Se não o melhor jogador Então ele Espero que a gente tenha Essa boa notícia na outra semana Que ele vai para o jogo Que ele está 100% pronto Para poder atuar nessa decisão Que ele vai ser De extrema importância Para a gente conseguir A classificação lá Então é isso galera Esse foi um vídeo bem curto Solamente de atualização Para estar atualizando aí vocês É isso Saudações Colores E até o próximo vídeo